Grande parte dos alimentos que abastecem restaurantes populares e cozinhas comunitárias vem da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O governo compra dos agricultores e repassa os produtos a organizações que garantem a refeição de milhares de brasileiros. Só no ano passado, 48 mil pequenos produtores foram beneficiados. Procura daqui e dali, não demora muito, surge uma abóbora no meio do verde. Um dos tantos produtos que garante a renda da família. Só aqui em Buguaçu, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros da capital São Paulo, 22 agricultores familiares participam do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O José Orlando é um dos produtores cadastrados. Aquele planta milho, couve, abóbora e tudo isso já tem destino certo. O dinheiro garantido com o Programa de Aquisição de Alimentos permite investimentos na produção. Estou aqui plantando e sendo muito feliz de plantar minhas coisas e vender, entendeu? E viver disso aqui, entendeu? Eu vivo disso aqui, eu e minha mulher. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é responsável por administrar o PAA em todo o país. Em 2014, o valor comercializado foi cerca de 40% maior que o de 2013. Chegou a 350 milhões de reais. Os recursos beneficiaram mais de 48 mil agricultores familiares. Os estados que receberam maior volume de recursos foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas. Em 2015, a cota anual que cada produtor pode receber pelo programa está definida em até 6.500 reais. O que é importante para nós é projetar para o ano seguinte uma expansão do PAA nas regiões norte e nordeste, que é uma prioridade do nosso governo seguir avançando nessas áreas. Queremos tocar mais profundamente comunidades que ainda precisam de uma geração de renda mais intensa, portanto, os locais onde há agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, povos extrativistas. E manter nos assentamentos de reforma agrária uma agenda muito robusta de compra desses assentados. O Adriano também faz parte do PAA em Imbuguaçu. Berinjela, tomate, pimentão, milho e até pimenta cambuci tem de tudo um pouco. Trabalho que garante sustento e também traz reconhecimento ao pequeno produtor. Já tem dois anos e meio que eu já estou mandando essas mercadorias para o PAA, entendeu? E é bom que você tem uma garantia ali mensal, entendeu? Que a gente requere comprar algum implemento agrícola, adubo, entendeu? Que ajuda bastante.